Música O governador José Ivo Sartori recebeu na manhã desta quarta-feira uma comitiva especial. A visita do prefeito e dos vereadores mirins do município de Dona Francisca. O prefeito Carlos Eduardo tem apenas 10 anos. A nossa cidade de Dona Francisca é um pouco mais de 3 mil habitantes. Uma cidade pequena, com bastante pontos turísticos. Muito legal também. Tenho orgulho de morar em Dona Francisca. As crianças aproveitaram a oportunidade para fazer perguntas ao governador e puderam registrar o momento. Música 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 Música